e agora tem uma coisa aqui enquanto vocês vão me respondendo vou adiantar porque senão a gente não se não a gente não sai daqui então a gente não aproveita tão bem o tempo é que eu vou pegar um exemplo mais simples aqui do do anterior o a isso ver ó v0 tá banana e eu tenho var aqui em algum lugar deve ter 10 ainda isso tá então repara porque que eu tô usando chaves no de cima e não tô usando no no vá para expandir o valor de var porque que o cifrão aqui depois encontra chaves e aqui não encontra chaves na verdade isso também é uma outra confusão e gera outra explicação muito popular mais absurda mas enfim o ponto é o seguinte por padrão a expansão de nomes de variáveis utiliza chaves para envolver o nome é assim que por padrão você expande o nome de uma variável então isso isso aqui é o mesmo efeito de isso daqui tá só que é quando não há nenhuma transformação dessa expansão ou quando se trata apenas né ou não eu vou repetir só que quando se trata de uma variável escalar que essa variável que só aponta para um valor uma variável é das mais simples ali né que nós vimos até agora quando é uma variável escalar ou as chaves são dispensáveis elas não são obrigatórias não muda o fato de que o padrão é esse o fato é que é apenas se tornou obrigatória tá mesmo é o se não se tornou obrigatório eu acho que eu falei isso não sei se eu falei o contrário mas enfim eu falei não se tornou obrigatório agora mesmo nessa situação aqui de não ser obrigatória se eu quiser fazer alguma transformação no valor de var e eu vou precisar utilizar chaves uma transformação possível aqui seria sei lá eu quero pegar apenas sei lá isso daqui ó pegar o vou tirar o primeiro o caractere de var tá certo então ó tem ali apenas zero isso é uma das transformações possíveis de se fazer com a expansão de uma variável o fato é que essa é a forma normal é a forma padrão de escrever uma expansão de uma variável se ela vai ser vetorial ou não a diferença é que vai ter um um subscrito né que é onde você escreve o índice tá por exemplo aqui no caso v2 é é uma variável vetorial portanto eu tenho um subscrito do índice para incluir também entre as chaves tanto que se eu puser assim ó ver sem o subscrito o que eu tenho é a o acesso ao primeiro valor apenas que é banana é o primeiro valor da minha variável aqui ó vamos pegar aqui como ela foi criada em algum lugar agora eu chego né aqui ó tá vendo ela foi criada assim então o primeiro valor é banana se eu começar a colocar subscritos aqui ó eu vou pegar os outros valores né índices aí eu tenho como ver o índice tá certo e eu tenho inclusive como ver todos a gente vai ver isso daqui a pouco a questão é que eu quero chegar e a forma padrão de se escrever a expansão é com chaves é dispensado no caso de variáveis escalares se elas não fossem sofrer alguma modificação durante a expansão se for sofrer modificação aí a gente utiliza chaves obrigatoriamente mas tem uma outra situação onde a gente vai usar chaves né é por exemplo é bom vou botar aqui ó vá e aí eu tenho anda e eu quero expandir vá mas para conta concatenar com opção a o restante de uma string que é anda né eu escolhi de propósito não por causa do valor que seria expandido que o valor de var é 10 e aí o resultado correto aqui seria 10 anda mas eu coloquei porque o que o shell vai enxergar nessa situação é que você tá tentando expandir uma variável chamada varanda e tá para que não seja a variável varanda você usa o padrão da expansão de um valor de variável que é usando as chaves então você não usou a chave para proteger a variável não esse é um jeito de escrever e é óbvio que se você não usar o os delimitadores você vai misturar com o restante da varanda string não existe essa de proteger variável variável sabe se defender sozinhas tá ok então vá você expande com ou sem chaves mas você por pura lógica por pura por puro bom senso porque você tá enxergando a linha do comando você não vai misturar var com anda para expandir varanda então você só utiliza a forma normal de expandir uma variável ok isso é um outro conceito muito maltratado por aí tá e aí você tem 10 anda que é o resultado correto dessa expansão a menos que você queira varanda mesmo aí você tira aqui na agora varanda não tem valor nenhum tá certo